O Nordeste Notícia, com exclusividade, traz para todos os ecoerenses e regiões vizinhas uma entrevista com Carlos Alberto, vulgo Capetinha, que ficou famoso ao compartilhar um vídeo fazendo apologia à morte de policiais. A nossa equipe de reportagem foi até sua residência e ele nos mostra quem é realmente. Qual o seu nome completo? Carlos Alberto da Silva. Qual sua idade? 20 anos. Você tem algum apelido? No passado eu era mais conhecido como Capetinha. Por que desse apelido? Porque geralmente eu não tinha medo de nada, fazia qualquer correria junto com os colegas. O que significam essas tatuagens? Favela, pois era o nome da comunidade, né? Eu fazia parte lá em Camusinho. Eu apresentava como um palhaço, mas me relataram que era conhecido como matador de polícia. Antes de fazer as tatuagens, você sabia o significado delas? Sabia. Você já havia sido preso antes? Já fui detido quando eu era de menor, o artigo 33, tráfico de drogas. O que realmente aconteceu naquele dia? Foi só apenas uma brincadeira que apenas saiu com coisa. Brincadeira aconteceu e eu me envaseava de tanto a negrada falar, matador de polícia. Aí eu disse assim, como é que deve ser o matador? Fazendo uma ameaça? E daí eu disse, não, vou querer aparecer com alguma coisa. E daí foi uma brincadeira que foi a contrário do limite, fui mais além, me veio muito a certo. E daí mostraram esse vídeo no WhatsApp. Só que daí eles não tiveram conhecimento que ia aparecer na Cidade 190. Quando nós chegamos a ver esse vídeo, Cidade 90, ainda mais soou a graça, nós rimos. Mas só que daí já veio uma ordem de prisão. Me abordaram, ali de manhã, umas 8 horas, ali na praça, ali no calçadão, a avistar a viatura. Com medo, assustado, comecei a correr. E daí a viatura mandou encostar, conhecido como Cabo Roberto, que é o policial, e o Cabo Salgueiro. E daí eles me abordaram e começaram a me tratar com palavras agressivas e com agressões. Porque eles se imitaram muito. Porque eu falei que podia vir, com o amarmento que for. Quer dizer, eu desafiei, eu procurei. E chegar lá em Catreluz, algumas autoridades ficaram revoltadas. E sempre com palavras de agressões e algumas porradas. Que ficaram muito irritadas. Algumas piadas, dizendo, tá aí o matador de polícia que apresentou uma faca, dizendo que não tinha medo. E eu autorizei os meninos virem aqui, na minha casa, gravar este vídeo, para dar uma resposta à população. Hoje, como vocês vieram aqui, eu também gostaria de compartilhar para a população como está a minha vida hoje. Hoje, estou muito melhor no Ministério Sembréia de Deus, JG. Meu pastor é o pastor Henrique. Estou lá fazendo parte de um grupo de jovens. Entende? E ali, estou muito feliz por ter voltado para uma igreja e estar fazendo coisas que agradam a população. Então, que eu possa continuar, assim, agradando. E não chamando a atenção de coisas que possam me prejudicar. Isso é um assunto delicado que eu posso dar para a população. Muitos ainda ficam naquela dúvida. Será que ele fez isso novamente para aparecer? Não, para demonstrar o que eu não era e o que é que eu sou. E vocês também possam me dar até uma oportunidade de arrumar um trabalho. Porque isso foi de cor. Entende? Para arrumar o meu trabalho, porque o meu nome está sujo. Apesar que pode limpar até na sociedade, mas não tem como mais limpar na justiça. Que fica lá para sempre. Mas só vai ficar para sempre se eu pernescer no erro. Então, se eu continuar fazendo as coisinhas certas, eu garanto que Carlos Alberto não vai mais parar atrás das caras. O que eu já dei às autoridades, já paguei. E eu peço a compreensão da população do estado do Ceará. Não só daqui de Poeiras, mas de todos os estados. Esse vídeo bombou. E assim como bombou o matador e o humilde que chegou na delegacia, que possa também compartilhar esse que está contando quem verdadeiramente é Carlos Alberto e não quem é Carpetinha. E aí Legenda Adriana Zanotto